Cunha, é um presente pra você do então tá Fora Cunha, sai pra lá O dinheiro sujo é quem vai te condenar Fora Cunha, sai pra lá O dinheiro sujo é quem vai te condenar Eu falei, agora o Brasil já te conhece Tu és covarde e por isso vais pagar Tentou derrubar a Dilma E como pipoca vai pular Sua vida vai ser um inferno É o Brasil quem vai te condenar Seu dinheiro na Suíça Já virou com o caso de polícia Vem pras ruas, vem cantar Xadrez por Cunha, eu vou dizer, então tá Vem pra rua, que é legal O caso Cunha com a Polícia Federal Vem pra rua, vem cantar Xadrez por Cunha, eu vou dizer, então tá É covarde e o povo viu O tal do Cunha vai pra longe do Brasil Vem pra rua